Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a este vídeo. Meu nome é Giovano Souza, eu sou empreendedor digital, criador do blog Marketing Digital com Sucesso.com. Se você é novo por aqui, se inscreva aí no canal, ative o sininho para receber as notificações assim que eu colocar um novo vídeo. Bom, hoje neste vídeo eu quero falar sobre um assunto que infelizmente afeta bastante pessoas que estão começando, pessoas que já têm uma certa trajetória no marketing digital. Por que? Porque algumas pessoas, ou melhor, várias pessoas, começam a trabalhar com marketing digital, mas elas não alcançam os resultados que elas almejam, os resultados que elas sempre sonharam. Porque marketing digital dá para ganhar dinheiro. Mas aí vem aquela pergunta, por que algumas pessoas não conseguem? Então eu resolvi aqui gravar este vídeo para conversar aqui com você e falar o principal, o real motivo que essas pessoas não conseguem deslanchar, não conseguem ganhar dinheiro no marketing digital. Talvez você seja uma dessas pessoas, ou você conheça pessoas que estão passando por isso. Eu estive conversando com bastante pessoas, e é incrível. A maioria delas, elas falam, Giovano, eu já cumpri curso, eu já fiz, já li vários livros, enfim, já cumpri os melhores cursos do mercado, mas eu não consigo, não consigo colocar em prática, não consigo fazer o que tem que ser feito para ter resultado. E, assim, eu me identifico com essas pessoas, porque no meu início também foi assim, eu tive bastante dificuldade para ter algum resultado, para fazer a primeira venda, enfim, para você ter uma ideia, eu demorei uns quase, uns 4, 5 meses para fazer a primeira venda. E isso acontece com bastante pessoas que estão começando. Cada um tem o resultado no tempo certo. Mas existe um fator, um fator determinante, que vai dizer se as pessoas vão ter resultado ou não, que é a mentalidade. A mentalidade empreendedora. Você precisa desenvolver uma mentalidade empreendedora. É isso que diferencia os grandes empreendedores dos empreendedores que não têm resultado, daqueles que fracassam, daqueles que desistem. Na mente deles, eles acham que estão fazendo tudo, mas não estão. Às vezes as pessoas fazem, mas fazem da maneira errada. Eu gosto sempre de falar sobre dois critérios. Por exemplo, duas pessoas, elas compram um curso, o mesmo curso, pode ser o melhor curso aí no mercado para aprender marketing digital. Elas começam a estudar, de repente, depois de um, dois, no máximo três meses, uma dessas pessoas, ela já começa a ter resultado. Enquanto a segunda pessoa, ela não consegue colocar em prática. E aí, ela consegue, começa a falar, às vezes começa a falar mal do marketing digital, que não funciona, do produtor, da pessoa que criou o curso. Então, a única diferença que separa essas duas pessoas, é a mentalidade. A pessoa que tem uma mentalidade empreendedora, ou melhor, a pessoa que sabe que precisa desenvolver essa mentalidade, com certeza ela vai ter resultado. Porque se você desenvolver uma mentalidade empreendedora e saber aonde você quer chegar, você não vai desistir. Então, não importa o tempo que vai demorar, você vai ter resultado. Porque aquele que não desiste, com certeza terá resultado. E o marketing digital é um mercado muito lucrativo mesmo, muito promissor para as pessoas que querem, as pessoas que querem pagar o preço. Não só o preço financeiro, não o preço de comprar um curso. Porque bastante pessoas compram cursos, mas, infelizmente, poucas têm resultado. Então, a única diferença que separa um empreendedor de sucesso de um empreendedor fracassado, é a mentalidade. Mas isso, as pessoas falam assim, ah, mas eu não tenho essa mentalidade, eu não consigo entender. É esse o detalhe. A maioria, isso aconteceu comigo, talvez aconteça com você, quando a gente começa a empreender, a gente não tem essa noção, essa mentalidade de empreendedor. Porque a gente não foi treinado, a gente não foi programado para isso. A maioria de nós fomos treinados, fomos programados para ser empregado, para trabalhar para os outros. Então, a partir do momento que a gente toma essa decisão de empreender, principalmente empreender pela internet, empreender no marketing digital, se torna uma coisa difícil, para que a gente consiga associar na nossa mente o que precisa ser feito. Então, o primeiro passo que as pessoas fazem é comprar um curso. E esse é o passo adequado, porque toda pessoa que aprender marketing digital precisa de um treinamento. Mas, além desse treinamento, o que eu chamo de método, a pessoa tem que ter a mentalidade, porque senão ela não sabe fazer o que tem que ser feito com esse estudo, com esse treinamento. Então, são dois passos que eu sempre falo, que a pessoa tem que ter a mentalidade e o método. As pessoas falam, mas o que é que vem primeiro, Giovanni? O método ou a mentalidade? Depende, mas o primordial, como eu falei, é a sua mentalidade. Você tem que ter a mentalidade de empreendedor, porque senão você não vai fazer o que tem que ser feito, você não vai progredir como empreendedor, não vai se transformar em empreendedor de sucesso. Mas as pessoas sempre, na maioria das vezes, elas compram o treinamento, elas compram o método, mas não tem nada de errado nisso. Mas só que durante esse percurso, quando você estiver ali, colocando em prática aquele treinamento, você tem que desenvolver a sua mente. A sua mente para o empreendedorismo, porque senão você vai desistir. Então, é isso que você precisa entender. Muitas pessoas não têm resultado, porque elas não desenvolvem a sua mente. Se você é uma pessoa que está nessa situação, ou já comprou vários cursos, mas não consegue colocar em prática, você chegou aqui nesse vídeo, está querendo ele começar no marketing digital, eu recomendo muito que você conheça um e-book que eu criei, um e-book chamado Mente Digital, a chave para o sucesso no marketing digital. Eu garanto, se você colocar em prática o que eu ensino dentro do e-book, e você tendo um método, tendo um treinamento, não tem como você não ter sucesso nesse mercado. Com certeza você terá sucesso. Então, eu gravei aqui esse vídeo para falar, responder essa pergunta que muitas pessoas questionam. Por que que umas têm sucesso no marketing digital, quanto outras fazem em tudo, entre aspas, mas não têm resultado. Então, a principal diferença entre essas pessoas, pessoas de sucesso, as pessoas que não têm sucesso, as pessoas fracassadas, é a mentalidade. Você precisa ter essa mentalidade, você precisa ter um foco, e é isso que eu ensino nesse e-book, que eu tenho certeza vai te ajudar. Estou deixando um link aí na descrição para você conhecer, e se você quiser mesmo, desenvolver a sua mente para o empreendedorismo digital, eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar bastante. Então, é isso. Eu espero que tenha te ajudado, que esclareça aí essa dúvida, talvez seja uma das dúvidas que te esteja atrapalhando para você ter resultado no marketing digital. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe aí com alguém, algum amigo seu que esteja nessa situação, seja lutando bastante, mas não tem resultado ainda no marketing digital. Um grande abraço, eu desejo muito sucesso, e eu te encontro no próximo vídeo. Um grande abraço, E aí